Olá, vou recitar o soneto de Vinícius de Moraes, Fidelidade. De tudo o meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso derramar meu pranto, ao meu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia, de quem me vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.